Eu escutei no rádio e lá de Rosário do Sul, um já me telefonou, escutou também, eu tenho um sobrinho que mora lá, ele ficou muito emocionado, eu também fiquei, eu faz tempo que estou jogando, arriscando, e vem numa hora especial, barba, é que um dia deu, eu tenho uma pilha lá de papel, é existência, claro, foi jogando, jogando, eu sabendo que todo mundo tirava, um daqui, outro de lá, até que chegou a minha vez, então eu ficava com dinheiro, então eu fiquei, opa, para a doença, para mim, para a minha velha também. Dá para dizer que o Turo Legal vai deixar a sua vida mais tranquila? É, mais tranquilo, vai, vai, dá, isso aí, me chamou, me levantou para cima. Ah, eu fico muito satisfeita, ele compra toda semana comigo, já estava perdendo a fé, e eu disse para ele não desistir que ele ia ganhar, e ele ganhou. Procura a Clarice na esquina do acampamento com a Pinheiro Machado, sopa é quente. Já é meu nono prêmio, minha nona cartela premiada que eu vendo. Viva o Turo Legal, Santa Maria!